Família, hoje eu encontrei com Cole e outro sobrevivente dessa série de Apocalipse Zumbi. Meio que uma reunião secreta. A gente conversou sobre vários assuntos e percebemos quem pode ser nosso aliado e quem pode ser nosso inimigo. Conversamos também sobre uma nova cidade, uma cidade misteriosa. Será que alguém sabe a localização dela? Bom, vamos descobrir isso. Então já deixa seu like e comenta aqui embaixo quem você acha que a gente deve se aliar nessa série de Armageddon aqui dentro. Do Minecraft. Fala galera, eu sou o like e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Exatamente, galera, mais um episódio da nossa série de Armageddon. Eu tô aqui, mano, na frente do EKFC pra ver se eu achava um franguinho gostoso pra gente comer. Mas a única coisa que tem é zumbi. Eu não tô querendo comer zumbi não, se é que você me entende. Nossa, que isso? Mano, spawnou um monte de zumbi do nada. Vê, tá sendo um problema esse apocalipse zumbi que do nada aparece no próprio zumbi, galera. Literalmente é do nada. Ai, eu tô sem bala. Tô muito correntinho. Ai, calma aí. Morre. Morre. Nossa senhora. O bicho pulou, filho. O bicho pulou. Enfim, galera. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai se encontrar com os sobreviventes aqui da série de Armageddon. Exatamente, mano. Já tem as coordenadas exatas de onde a gente vai fazer a reunião. Que, por acaso, é lá no final dessa rua. E eu sei que também lá fica o QG do Cole, mano. Então, literalmente, a gente já vai saber onde o Cole fica, qual que é a base dele. E aí a gente fica bem pertinho. Porque, ó, o meu CDC é ali. Aquele negocinhos ali. E a barra do Cole é logo lá na frente. Então, é muito, mas muito pertinho. Então, tipo assim, eu pensei que seria longe, mas não. É bem pertinho. Olha o tanque de guerra. Ô, galera. Quem já assistiu The Walking Dead sabe que esse tanque de guerra apareceu no primeiro episódio. Onde o Rick teve que entrar dentro dele pra se proteger de uma horda de zumbis. Quem lembra disso? Quem lembra disso? E uma outra curiosidade também de The Walking Dead. Vocês sabiam que na série The Walking Dead eles nunca falaram a palavra zumbi. Exatamente, eles nunca falaram. Eles só falavam infectados, errantes, é... Mano, falaram um monte de coisa, menos a palavra zumbi. Essa é uma curiosidadezinha bem legal sobre The Walking Dead, que tá indo pra última temporada, se eu não me engano. Ai, não, mano. Aquele parasita escroto tá aqui. Matei. Nossa, matei rápido esse, velho. Tipo, até que foi bem rápido. Geralmente tem aqueles parasitas difíceis de matar. Esse aqui foi bem tranquilo. Eu percebi que essa arma que eu tô, mano, ela é muito forte. Zumbizinho normal, eu mato ela com dois tirinhos, três tirinhos. Mano, não tem ninguém aqui. Era pra estar o pessoal aqui na reunião. Literalmente o encontro era aqui. E tem um carro aqui também. Nossa, que to... Mano, será que tá pra dirigir? Pra dirigir? Mano, que carro da hora, galera. Mano, literalmente eu não sei quem fez esse carro aqui não. Mas tipo assim... O bagulho é roubar mesmo. Vou roubar. Não, galera, tô brincando. Eu vou deixar aqui fora. Mas olha que legal, só que eu acho que ele tá sem gasolina. Ah, não, tá não. Tá tranquilo. Mano, o carrinho da hora demais, velho. Eu curti pra caramba esse carrinho. Como é que faz ele, galera? Eu acho que deve precisar de ferro, né? Eu não sei. Cara, eu tô escutando infectado. Tá dentro do prédio ali. Enfim. A reunião tá marcada. Nesse exato local aqui. Pensei que era uma pessoa, mas não. Zumbi de armadura. Então, meio que eu vou esperar a galera chegar. Pra gente fazer essa reuniãozinha. Tá ligado? Pra gente descobrir o que eles querem. Pra gente ver quem pode ser nossos aliados futuramente. Quem são os nossos inimigos também, que é muito importante. Então, vamos lá, galera. Vamos esperar o pessoal aí. Já vai comentando aí quem você acha que eu devo me aliar. E já vai deixando o seu likeão aí embaixo. Bora bater dois mil likes. Eu acredito na força de vocês. Se inscreve no canal também, porque tá saindo armagedom quase todos os dias. Bom dia, senhor Kevin. Ele tá preparado pra reunião? A gente vai fazer a reunião pra ver quem. Vai dar o tiro pra você primeiro. É. É. Será isso? Tá entre eu e o Cole. Quem você prefere? Olha, de preferência. Eu prefiro que esteja um que não tenha uma boa visão, entendeu? Acho que o Cole, porque ele é um pouco mais velho. Então... Não, é porque o Loki é carioca e você sabe que o tiro dele é certo, né? É, verdade. Mas e aí? Já vai estar todo mundo indo pra cá e tudo mais? É esse aqui mesmo, o lugar? É, a gente tem que esperar todo mundo chegar, né? Eu sei, ó. Parece que o Johnny tá vindo ali com a instância, se eu não me engano. Ali no Minimap, tô conseguindo ver. Então, tipo, é só esperar a galera toda chegar. Se o pessoal demorar demais, a gente começa sem eles. Mas aí tá. Vamos aproveitar já. Vamos começar aqui a especular. Ô, Loki, você tá sabendo de alguma coisa? Sobre uma tal cidade aí? Então, eu fiquei sabendo dessa cidade aí. Mas eu não sei como chegar, não. Esse é o problema. Então, aí que tá o problema. É isso aí que eu tô preocupado. É isso aí que eu tô querendo. Chegar até a cidade. Eu sei que tem. É, eu acho que vai ser um grande problema chegar lá, né? Porque acho que demoraria uns dias. A gente precisa ir de veículos, talvez. O que é isso? É o Gabriel e o Feneres. Ô, Cov, posso dar um tiro neles? Eles estão se achando muito. Não, não. Se você não faz isso, eu não faço. Fala, galera. O que é isso? Fala, galera. Loki, amigo. E aí, Jon, Jon? Tá na moda, amigo. Tô na moda, gostou, né? Gente, conseguiu uma moto, gente. O cara roubou. Olha, conseguiu uma moto, saiu... Olha lá. Mas era a missão do Loki, mas de você... Não. Ai, ai, eu vou devolver aqui, gente. Calma. Galera, é o seguinte. Vamos fazer um desafio aí. Quem matar primeiro o Cov ganha um prêmio. Ô, Loki, que brincadeira é essa? Que desafio. Tá brincando. Oi? Falou pro Loki da reunião? Falei, falei. Ele tá sabendo. Ele veio pra reunião. Ele só veio pra cá por causa da reunião. Onde você tava, Loki? Só pra saber. Então, eu tô no... Eu não sei se eu devo falar, porque eu não sei se eu confio em você. Você acabou de praticamente falar onde você tava, né? Você lê. Não tô no CLE. Não, ele ia falar... Ele ia falar... É... CDC. Ô, louco. Cara, eu ia um detetive? Agora ele falou C, aí eu falei... CELOC e HOMIS. Então, eu tô no CDC. É que pé da cidade, na real? Na retinha aqui, ó. Mas, ó, eu queria falar pro CELOC, que eu fiquei com dó de ser que eu encontrei um corpinho em celular morto lá. Eu morri na frente do CDC, mano. E eu morri... Gente! Eu encontrei um corpinho. Quem que foi? Quem tá aí agora? Eu não... Eu brotei. Ó, se tu subir na minha moto de novo, eu vou te matar. Como é que é a história? Vem tranquilo. Ó, barracos. Ó, vamos lá, que eu já queria deixar clara uma parada aqui, ó. Aparentemente, Fenex. Fenex é uma pessoa aí que a gente tem que tomar cuidado. Toma cuidado com esse pilantra. Parece pra mim o curto, né? Não, atirou pelas costas do Johnny, que eu fiquei sabendo. Nossa! Não, não foi pelas costas. Ele veio na hora que eu atirei. Como assim, seu pilantra? Ele falou assim, Johnny, parceria, parceria. Eu fui lá, aceitei a parceria. Quando eu virei as costas, ele me deu um tiro, quase me matou. Ô, gente, eu fico... Não, não é assim mesmo. Além de não ter armadura de diamante, é burrinha. Mas tá, aí, galera. Bora começar essa reunião aí, então? Bora, então. Ticou o menino aqui tirando ali. Qual que vai ser a primeira pauta da reunião? Quem vai roubar a primeira moto ali, é isso? Não. Ó, eu já ia ganhar. Aproxime, se aproxima e se vamos ver aqui dentro. Ó, ô, Cole, eu não vou entrar aí nesse buraco aí, não, mano. Ah, tá. Mas eu tô passando mal. Mas ó, vamos lá, gente, ó. Eu queria saber se algum de vocês tá sabendo aí, né. Acho que cada um vai ter um espaço pra fazer uma pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Alguém sabe... Ih, tá chegando outro. Alguém sabe... Eita, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha, ele já tem carro! É o seu carro! Vacilou, família, vacilou, vacilou! Calma aí, calma aí, calma aí! Ele vai matar, ele vai te matar! Ele vai te matar, ele mata! Ele vai te matar! Eu não tô entendendo como vocês estão conseguindo tanto veículo. ó, aqui, motinho, carrinho... Meu filho, eu tô mais lascado aqui, gente. Eu tô mais lascado aqui, gente. Eu tô mais lascado, não tenho nem veículo. Como é que que tem isso, meu gente? Toma pra você aí, Johnny. Para de melhorar, Fenex! Que merda! Tá com medo? Aí, Johnny, isso aqui representa você, ó. Nossa! Lembra cocô, lembra cocôzinho. Olha aqui, Loki, o que representa você. Ó, eu vou matar ele! Eu vou matar ele, Cole! Ó! Eu vou matar! Então tá bom, então. Já que vocês querem, vamos trocar tiro todo mundo aqui. Não! Tô brincando, brincadeira! Meu Deus, é brincadeira! Gente, é brincadeira! É meme! O Noel, tio, viu gente? Não faz isso com ele, não. Tá, eu quero melear com quem é mais forte aqui. Tô vendo que o Fenex tem uma motinha, gostei. O Nô tem carro. O Nô tem carro, aí, cozão. Aí, a gente deixa o Johnny, o BK de fora. E matou o Gabriel. Cheguei, falei, rapaziada. Não, peraí, não durei, não. Não, antes você arrumou esse carro aí. Fiz, querido. Você disse que... Meu menino trabalhadeiro. Que tal, gente? Ó o outro, o outro chegou atrás. Porque o ladrão tá aqui, velho. Porque o ladrão tá aqui. Tá rolando o quê? Tá rolando o quê? Que palhaçada é essa, hein? Ah! Olha aí! Essa aqui é você, meu querido. Você tá brincando comigo, é? Eu tenho a dor de tremeir de Sá, viu? É, eu tenho o tamanho do seu pescoço aqui, ó. Porque tá todo mundo tão hostil assim, o cúbio. Não começa, não. Tá, gente, vamos lá. Eu queria ver com vocês se algum de vocês sabe mais ou menos aí aonde tá essa possível cidade aí que todo mundo tá falando. Porque todo mundo fala sobre uma cidade, só que ninguém sabe a localização. Essa é a pergunta que eu tenho. Por isso que eu reuni vocês aqui. Eu sei, eu sei! Onde vai ter um espaço pra fazer uma pergunta aí, entendeu? Eu sei. Ah, onde que tá? É, então. Essa cidade, ela tá escondida, certo? Ah, ajuda. Não, não faz sentido. Ela tá no mapa. Eu acho que ela tá no mapa. Ela é uma cidade perdida. Então, a gente tem que ir pra um lugar que, teoricamente, tá perdido. Mas como que a gente encontrou lugar perdido, Loki? Pronto, gente. Não, agora a gente sabe. A ideia... Ó, a ideia de encontrar um lugar perdido é só se perder. Ah, problema resolvido. Acabou a reunião. Tá bom, tá bom, tá bom. Sem algazarra. Vamos aí, ó. Essa foi minha pergunta. Vocês têm alguma pergunta pra fazer aqui pra geral? Aproveitando que tá todo mundo reunido. Ah, eu tenho uma pergunta. Ah, vai, quer? Pode perguntar, vai. Não, não, não. Pode ir, você. Sim, sem pressa. Sem pressa. Tá. Isso aqui é o quê? Uma parceria? O que tá acontecendo aqui? Não, não tem parceria aqui que eu não confio em ninguém aqui, entendeu? Não, mas não é uma parceria pra encontrarmos uma coisa que todos queremos? Eu diria que é mais um local pra gente tentar sobreviver, né? Eu diria que é mais uma festa isso aqui. Tá parecendo uma festa. É uma festa. Ô, Cole. Oi. Que isso? Ai. Ah, cadê você quer falar? Ô, o Kevin nunca fala, velho. Olha que coitado. Deixa eu falar, muito obrigado. Desculpa. Olha só, respondendo a sua pergunta anterior, tipo, em teoria, eu lembro que andando pela cidade nós temos um aeroporto que fica um pouco longe. Mentiroso! Tem uma estrada que ainda não... Ah, o quê? Eu não entendi nada. Fala aí logo de novo. Mentiroso, ele tá mentindo. Vamos ver, Kevin. Você tá bem aí, hein? Bom, eu não tô mentindo. Eu tô trabalhando com teorias, então eu não tenho certeza. Ah, teorias? Eu tô seguindo o racionamento da teoria do blog. Ah, tá. É um lugar que a gente ainda não viu. Calma lá. Relacionamento não. Ah, tá. Falou relacionamento. Eu lembro que o aeroporto é um lugar que não foi muito bem explorado, então talvez por lá nós conseguimos uma pista. Olha, acredito, Will, que pra gente ir pra essa cidade, se a gente não tiver que atravessar um lago, a gente vai encontrar alguma estrada que vai levar a gente até lá. Ah, então dá pra ir nadando. O Stan, ele é pescoçudo, ele é tipo aquele dinossauro prehistórico. Ah, é verdade, é verdade. Oh, o que é isso? Oh, o que é isso aqui, né, querido? Meu, meu, treta, treta. Deixa fora disso. Olha o que é, tá? Gente, calma aí, gente, por favor, vamos começar o normal. Só no Michel de pescoçudo que eu não atiro, hein, fica tranquilo. Tá bom, tá bom. Abaixa o pescoço, abaixa o pescoço. Olha aqui pra baixo. Seu pilantra. Tá bom, gente, era isso que eu ia perguntar, mas ninguém essa bosta nenhuma, não adiantou nada. Então, mas assim, não tem nenhuma dica sobre isso, tipo, lugar, como é a cidade, tá ligado? Tipo, é só uma cidade que todo mundo tá especulando. Cidade desconhecida, ninguém sabe nada sobre ela, ninguém sabe como chegar nela, a gente só sabe da existência dessa cidade. Mas o que tem nessa cidade? Eu ia perguntar isso agora. Pode ser que tenha coisas boas, mas também pode ser que tenha coisas ruins. Tem comida, será? Provavelmente tem. Essa cidade, aquela já foi meio surrada, tá ligado? A maioria das coisas já foi levada. Será que tem a cura? Hã? Será que tem a cura? Ah, então, será que tem a cura da feiura do Johnny? Porque tá precisando. Ah, é impossível. Só nascendo de novo. Nossa! Não significa que somos amigos, que eu não conheço, não sei o que cada um quer, entendeu? Nem que você tenha um lugar parado pra conversar, você acha que eles vão ajudar a encontrar a cidade? Eu poderia ser que ele é uma coisa? Galera, como vocês viram, mano, todos aqueles eram os sobreviventes que estão participando dessa série. E também, o Corujinha, que no caso não participou hoje. Mano, eu quero ver o que tem nesse metrô, velho. Vai ter alguma coisa interessante aqui embaixo, galera? Literalmente foi aquilo, pessoal. Todos aqueles sobreviventes ali são as pessoas que têm essa série. Então eu precisaria de vocês, de quem é importante se aliar e quem é importante eu não me aliar. Mano, aqui tem zumbi pra caramba, hein, velho? De falar real, hein? Mas o metrô é um bom lugar pra fazer uma base. Eu vou ser bem sincero com vocês, tipo, é um excelente local. Raciocina comigo, galera. O metrô, praticamente, numa cidade grande, ele leva pra todos os lugares. E como ele fica embaixo da terra, dá pra fazer várias invasões muito legais através do metrô. Tá ligado? Então o metrô é muito bom. Eu tenho que ver se esse metrô aqui é grande e comprido, porque a gente poderia sim, mano, fazer uma base com isso, tá ligado? Ter uma ideia dessa. Eu acho que seria bem interessante fazer isso. Legal, Creep. Explode o metrô mesmo. O que é aquilo ali na frente, galera? Pessoal, o que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Calma, deixa eu beber um mago, porque se eu precisar correr, eu tenho que estar sem sede. Mano, literalmente, eu acho que é um parasita, galera, aquilo ali, mano. Literal. Mano, acho que é ele, velho, o barulho dele. Calma. Será que ele é bonzinho? Será que é um parasita bonzinho? Tipo o Demogorgon bonzinho? Do Stranger Things? Que quando eu deixei ele, ele domestica o parasita? Ó. Ah, não parece ser bonzinho por enquanto. Não me atacou até agora. Galera, mano, será que esse parasita tem como domesticá-lo? Tipo, é tipo o cachorrinho lá do, do Dungeon, do Demogorgon, do Stranger Things, tá ligado? Quando ele consegue ter um, um Demogorguinho. Imagina eu ter um Demogorguinho? Você come carne de zumbi? Ou você come carne humana, Demoguinho? O que que você quer comer? Fala pra mim. A única coisa que você não pode falar é que eu quero comer minha barriguinha, tá ligado? De resto, eu posso te apresentar tudo. Quer, carninha? Tipo assim, né? Você deu uma mordidinha em mim, né, seu safado? Tipo assim, eu quero ser seu amigo, não quero ser seu inimigo. Eu tenho uma arma na mão, tenho um bala, eu posso muito bem te atirar e te matar. Então é melhor você ser aliado. Deixa eu dar a carninha pra ele. Mano, acho que ele não come nada não, tô tentando clicar. Tipo, parece que ele tá me batendo, só que eu acho que deve tá bugado em algum bloco, galera. Mano, se ele não quer ser meu amigo, morre também. Mas que bicho estranho é esse, tá ligado? E tipo, nessa série a gente vai encontrar muito mais bicho estranho. Tipo, esse foi só um deles, tá ligado? A gente já encontrou a aranha parasita, uma nova espécie no último episódio. A gente já encontrou uma parasita mãe que meio que se transformou em um bicho gigantesco. Então, tipo assim, tá bem difícil sobreviver e eu percebi que esse metrô não é tão grande, não é tão comprido como eu pensei. Ele realmente só tem esse finalzinho aqui, só se ele for comprido pro outro lado. Aí depois eu tenho que descobrir. Mas enfim, galera, comento aqui embaixo o que vocês acham que a gente deve fazer, o que você acha que a gente precisa pra pegar itens, recursos também, que é muito importante nessa série. Essa cidade misteriosa também a gente precisa discutir sobre ela, porque meio que a galera tá querendo ir pra lá e me falaram que a cidade tem bastante coisa boa, então a gente precisa descobrir o que tem nessa cidade e aonde ela fica. Eu acho que deve ter alguém guardando algum segredo aí, tá ligado? Eu acho que alguém já descobriu, porque pra gerar esse assunto da cidade, alguém já pelo menos falou na cal com alguém que encontrou uma cidade nova. Então eu acho que alguém tá escondendo o jogo. Então você precisa descobrir pra mim e comentar aqui embaixo quem é essa pessoa. Mano, o zumbi, com certeza é o bicho mais chato desse apocalipse zumbi, velho. Zumbi não, esqueleto. Mano, é o bicho mais chato e mais suportável. Mas enfim, galera, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece de ver os outros vídeos aqui no canal que estão saindo todos os dias. Série de Avatar, série de Power Rangers também que tá com tudo e os outros vídeos também que eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Sempre trazendo um bagulho com carinho, sempre trazendo um bagulho legal pra vocês, pra vocês curtirem e também pra vocês aproveitarem os seus dias maravilhosos. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos tentar descobrir aqui o que tem nesse metrô. Vamos tentar descobrir o que a gente precisa fazer nessa série pra ser o mais forte sobrevivente e pra ganhar esse jogo aqui. Bom, eu vou dar nessa, beijo no Falei, tchau e é nóis!